No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te falar sobre o desmanche no Corinthians, sobre jogador dispensado no São Paulo, Tardelli renovando o contrato com o Atlético Mineiro, o Ellington se tornando o terceiro reforço do Fluminense para a temporada, tem ainda novidade sobre um time que foi campeão 100 dias atrás e está decretando falência. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de começar, só queria agradecer demais a participação de todo mundo no primeiro programa do Nicola, que estreou nessa segunda-feira ao meio-dia, entrevistando o Benjamin Bach, muitas participações, o pessoal gostou pra caramba, e a gente volta com o programa do Nicola nessa terça-feira às 8 da noite, espero contar com a presença de todos, combinado? Só pra não perder o hábito, pedir pra deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal, e agora vamos começar o vídeo pra valer. Quero começar o vídeo falando sobre um campeão nacional de 100 dias atrás, que anunciou o fim das suas atividades. Tô falando do Jiangsu Suning, time da China que tinha Miranda, Alex Teixeira e o Éder. Clube com uma série de dívidas foi colocado à venda, pedida astronômica. A ideia era que ele fosse vendido por 1 bilhão e 700 milhões de reais, informação divulgada pelo Thiago Cara lá no site da ESPN. Mas sem propostas não restou outra alternativa a não ser encerrar as atividades do clube. Se aparecer algum endinheirado disposto a assumir o Jiangsu Suning, ele vai ter de desembolsar 430 milhões de reais com as dívidas e não vai pagar absolutamente nada pra assumir o comando do clube. Por trás da situação caótica do Jiangsu Suning tem um futebol chinês que não se paga. Os clubes quase todos apresentando déficits gigantes. Do nível do Cruzeiro, na temporada de 2019, o Cruzeiro chegou a registrar um prejuízo de 394 milhões de reais na oportunidade. E tem sido assim com quase todos os times chineses que gastam muito mais do que arrecadam. O Jiangsu Suning é uma prova disso. Em 2016, o clube desembolsou 50 milhões de euros pra contratar o Alex Teixeira, vencendo a disputa, por exemplo, com o Liverpool. Quero falar agora sobre o volante Wellington, que pertencia ao Atlético Paranaense até 31 de dezembro e é o mais novo reforço do Fluminense, formação que foi confirmada pelo empresário do próprio jogador, Marcelo Robalim. O Wellington já começou a passar por exames médicos e vai assinar um contrato de duas temporadas. É o terceiro reforço do Fluminense pra 2021. Já haviam chegado o zagueiro Rafael Ribeiro, do Náutico, e o lateral direito Samuel Xavier, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Ceará. O contrato do Samuel Xavier terminou e ele assinou um contrato com o Fluminense. O Fluminense que vai contratar mais jogadores e a ideia do presidente Mario Pittencourt é aumentar em até 30% a folha salarial do time disposto a fazer uma boa campanha na Libertadores da América. Pra completar sobre o Wellington, vale a lembrança de que ele tinha uma proposta de um time da China, mas diante dessa situação indefinida a respeito do início do campeonato e da crise dos clubes chineses, o Wellington acabou abrindo mão dessa proposta e fechou com o Fluminense. Ele havia sido sondado pelo Grêmio um pouquinho antes do fim do campeonato brasileiro, a conversa não avançou e o Wellington é o mais novo reforço de Roger Machado no Fluminense. Bora falar agora a respeito de Diego Tardelli, uma informação que eu antecipei no programa do Nicola dessa segunda-feira, quero dar mais detalhes a partir de agora. Diego Tardelli tem tudo pra renovar seu contrato com o Galo. O vínculo terminou nesse dia 28 de fevereiro, nesse domingo, e os dirigentes do Galo, com o respaldo dos investidores, estão dispostos a manter o Tardelli. O que falta pra que o anúncio seja confirmado? Um acerto financeiro. A ideia do Atlético é pagar um pouco menos do que os atuais R$500 mil por mês que ele tinha de salário. Se eu fosse dirigente do Galo, iria sugerir ao Tardelli um salário fixo menor, sei lá, R$200 mil, R$250 mil por mês, e ele poderia até alcançar esses R$500 mil, desde que participasse de todas as partidas. Dá pra atrelar também a metas a gols, a performance, a títulos, enfim. Acho que é mais ou menos esse o caminho que o Atlético vai retomar, ou tomar a partir de agora. E o que eu ouvi de um dirigente do Galo, é que a tendência é que ele renove esse contrato, pelo menos até o fim do ano, atendendo a uma reivindicação do torcedor. O torcedor do Galo queria muito a permanência do Tardelli. Se o Jorge Sampaoli ficasse, a chance era nenhuma. O técnico argentino não queria aproveitar o Diego Tardelli. Com a saída do Sampaoli, o caminho ficou livre. E situação diferente, por exemplo, da do Vitor, que teve seu contrato encerrado nesse domingo. O Vitor, inclusive, já foi homenageado e se tornou, desde essa segunda-feira, o novo gerente de futebol do Galo. Bora falar agora sobre o desmanche no Corinthians, mas já quero antecipar que esse desmanche é do bem. Tem sido festejado pelos dirigentes corintianos. Coisa de uma semana, dez dias atrás, contei pra vocês sobre uma lista de atletas que não faziam parte dos planos do Mancini e da diretoria. Essa lista tinha o lateral direito Michel Macedo, o zagueiro Marlon, o volante Ederson e os atacantes Everaldo, Matheus Davó e Jonathan Cafu. E a boa notícia é que quase toda essa galera já foi embora. Jonathan Cafu, antes de gravar esse vídeo, confirmei com uma pessoa da negociação que ele já se acertou com o Cuiabá empréstimo até o fim dessa temporada. O Corinthians não cobra nada pelo empréstimo, mas garante, pelo menos, uma economia de 75% dos salários. O Cuiabá assume esse montante, três quartos do salário e o Corinthians fica responsável por apenas um quarto. Nos próximos dias, talvez até nessa terça-feira, o martelo também seja batido em relação ao Walter e ao Marlon. O Marlon está rescindindo seu contrato com o Corinthians, contrato que terminaria em dezembro e vai assinar por dois anos com o Cuiabá. Já o Walter, que também tem contrato com o Corinthians até dezembro, o Corinthians até cogita a possibilidade de estender esse contrato para emprestar o Walter até dezembro desse ano. Mas o Walter quer ser negociado com o Cuiabá, está com vontade de virar titular e o projeto apresentado a ele foi considerado bastante interessante. Para completar, preciso te contar que o Michel Macedo não joga mais pelo Corinthians, é uma decisão tomada. E outro jogador que não fica no Corinthians é o Ederson, volante que foi contratado no ano passado do Cruzeiro. Ele rescindiu seu contrato por lá e fechou com o Corinthians, um contrato longo, não foi aproveitado pelo Mancini. Só esteve em campo nove minutos sob o comando do Mancini e nas últimas cinco partidas não foi nem para o banco de reservas. Está sendo emprestado para o Fortaleza até o fim desse ano. Quero fechar o vídeo falando sobre o São Paulo e mais uma dispensa. O Tricolor vai reduzindo pouco a pouco os custos, os gastos com o seu elenco. O Carneiro, cujo contrato termina no fim do mês de março, está fora dos planos. Ele nem participou do treino com o Tricolor nessa segunda-feira e esse último mês de contrato talvez até seja alvo de uma rescisão de forma amigável. São Paulo paga uma parte dos salários e o Carneiro abre mão de outra parte e fica livre para buscar um novo clube. O Carneiro chegou até a dar alguma impressão de que poderia ter seu contrato renovado quando foi titular recentemente, mas logo depois os membros da nova comissão técnica do São Paulo já entenderam que o Carneiro não está muito afim, não é daqueles caras mais profissionais e diante de todas as bancadas que já deu desde que foi contratado com direito, inclusive, a uma suspensão por doping, o Carneiro não ficará no São Paulo. Uma economia pouco superior a R$ 200 mil por mês que se junta, por exemplo, a economia garantida do Juan Fran, que foi embora e custava R$ 900 mil por mês. Outras dispensas e negociações vão acontecendo nos próximos dias, tudo para que o São Paulo consiga reduzir sua folha salarial para investir em novos jogadores. Continuo apurando sobre a história do Gabriel Neves, as negociações entre o São Paulo e o Nacional do Uruguai continuam. Já a possibilidade de o Luan ser vendido ainda não é concreta, existem dois clubes interessados, o Montpellier na França e o Cincinnati nos Estados Unidos. São Paulo entende qual é a melhor proposta, tenta convencer o Luan a aceitá-la e a partir daí se houver negócio, a ideia do Tricolor é usar parte dessa grana na contratação do Gabriel Neves. E para finalizar as conversas do São Paulo com o Botafogo pelo Cano continuam, o Cano segue sendo um alvo do Tricolor, mas o São Paulo quer incluir aquela dívida que o Botafogo tem com o São Paulo de um milhão e meio de reais para bater o martelo. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês continuem voltando aqui e que assistam ao programa do Nicola marcado para essa terça-feira a partir das oito da noite. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.